Fala, nação Tricolor! Estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui pra vocês. Hoje, sexta-feira, hashtag sextou, hein? E aí, você vai pro carnaval? Eu tô com fono ouvido ainda, não vou escutar nada, tô com fono ouvido. Você vai pro carnaval, vai pular no bloquinho da folia, ou você vai pro bloquinho do descanso, ou pro bloquinho do trabalho? Qual bloco de carnaval você vai fazer parte neste feriadão, hein? E no final de semana não tem São Paulo, só na terça, então. A gente vai passando aqui as notícias, o mercadão da especulação do São Paulo, que volta mais uma vez a ser pauta aqui no nosso programinha, porque tem algumas novidades novas saindo aí, e você confere tudo com a gente. Então, você que tá chegando, seja muito bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, dá essa força moral pra gente, e vamos juntos, juntos no nosso Fusarca Tricolor. Vamos falar sobre dois jogadores que podem chegar, e um que parece que não vai ficar. E aí preocupa a torcida do São Paulo, e preocupa muito. E a gente já começa com essa preocupação. Quero falar sobre Luan. Por que iniciar com o Luan? Porque é o assunto mais palpável, podemos dizer assim, não é mesmo? Porque o Luan, de fato, está no São Paulo, porém, entretanto, todavia, parece que não tá muito afim de renovar. Informação do Twitter do Central do São Paulo, informação repassada do Thiago Fernandes, do Grupo Band, né? Tá aqui. Para renovar com o Luan, São Paulo quer manter os valores dos vencimentos, avaliados em um milhão e meio por ano. Um milhão e meio por ano. A gente já faz conta básica aqui, né? Um milhão e meio por ano, se fosse um milhão e duzentos, seriam cento e vinte mil reais por mês, né? Seria mais ou menos isso? Se eu não tô errado, né? Então, um milhão vai dar um pouquinho mais aí. Um milhão, ó, pegando aqui na calculation, aqui, sem dó e falar, 150 dividido por 12, daria 12, é, um milhão, cento e vinte e cinco mil, não um milhão, cento e vinte e cinco mil reais por mês, né? E ainda colocou metas. Completar 30 jogos no ano, no mínimo, 45 minutos em campo por cada jogo. O jogador recusou, por entender, ser reserva da equipe do Rogério Senne. Ou seja, o Luan não quer metas. Ele não quer que tenha metas, né? Mas, assim, é, com o time do Senne tá meio complicado. A gente tem uma certeza de quem vai, quem não vai, quem vai jogar, quem não vai, por causa de lesão, por causa do próprio Senne. Então, assim, são coisas que vão fugindo da normalidade e vão fugindo também da própria situação do jogador. E ele sabe também que nessa posição que ele tem, que ele joga, tem alguns, tantos jogadores. Então, o Luan, hoje tem o concorrência do Pablo Maia, Jackson Mendes, do Gabriel Neves. Esses são os três, mais o Luan. São quatro volantes pra posição. Primeiro os volantes, né? Depois teria o segundo volante, ainda que o Senne entende que tem um que é intocável, né? Que é o próprio Rodrigo Nestor, que é quem tem físico pra aguentar todo o jogo aí. Mas, enfim, a questão do Luan, gente, tá literalmente na mão dele. Quem vai decidir é o Luan. Porque, assim, o que dá a impressão e o que parece que as coisas estão acontecendo lá dentro é que é o seguinte, o São Paulo vai tentar mais uma, duas vezes. E se o Luan negar, o São Paulo vai falar assim, Luan, então vamos fazer o seguinte, vê o que você quer fazer aí, faz você a sua proposta, porque a gente não tem mais o que dizer aqui. E aí vai ver se a pedida do Luan é aceitável ou não, ou você vai acabar abrindo mão do jogador. Olha, eu fico muito pessimista quando vai por esses lados. Sabe? Faz uma proposta, aí rejeita. Faz outra, aí rejeita. Porque parece que não tem conversa, não tem... Tipo, ó, como você vai fazer uma proposta? Como você vai fazer? Fulano, vamos renovar? Ô, Ciclano, vamos renovar. Fulano, você tá ganhando 125 mil. Quer ganhar 200? Olha, 200 é interessante. Mas aí você... Vamos ter que estipular umas metinhas pra você. 30 jogos tá ok? Pô, 30 jogos, é... Entende, é muito e tal. Vamos baixar pra 25, de repente? 25 é um número bom, só que aí você tem que baixar um pouco o seu salário. 185. Opa, 185, 23 jogos, 22, enfim. Se conversa, se acerta, aí redige aí a proposta, o contrato, papá, papá, ótimo. Agora, aí eu fiz uma proposta, aí ele nega. E aí não tem uma contra-proposta. Aí tem... Sabe, parece que é umas coisas meio de amadorzão, sabe? Sei lá. Honestamente, eu não gosto quando começa desse jeito, porque a situação é pra dizer que não vai ficar. Se eu fosse apostar hoje, tá? Eu acho que o Luan não fica. Se fosse apostar. Mas, como eu não tenho dinheirinho pra apostar, então vai ficar só naquela. Por falar em não ter dinheirinho, o São Paulo também não tem dinheirinho. Mas, nem por isso deixa de ter especulação no mercadão da bola do São Paulo. Um dos nomes que surgiram, Igor Coronado, do Al-Ithihad. Informação que tá lá no SPFC. É, opa. SPFC Info no Twitter, trazido pelo jornalista Jonas Stelman, também do Na Arquibancada. Vamos lá. O que que acontece, tá? O São Paulo tá de olho porque o jogador fica livre no mercado na metade do ano. Mesmo caso do Luan. Só que aqui é o seguinte. O jogador tem 30 anos, é um meia, e tem outros clubes na jogada. Flamengo e Botafogo também estão de olho no jogador. Porém, entretanto, todavia, o São Paulo também é um dos que estariam na jogada. Por que o estariam assim? Explico. Porque, ao que tudo indica, quem tá fazendo a movimentação é o empresário dele. Ele vai pros clubes e oferece o jogador. E o problema é estar oferecendo um valor alto. Não divulgado, mas a informação é que o valor é alto. Se o valor é alto, pra quem não tem dinheirinho, não é mesmo? Provavelmente não deve vir. Porque Mono e o Guiagudo não revem mesmo. Tá difícil revar aí com o Orká, com o Luan. Imagina pra trazer um jogador de alto custo. Lembrando que mesmo que vende graça, o jogador pede luva, aí tem bicho, tem salário. Porque o cara se joga lá no Alenco errado, não deve ganhar pouco. Não deve ganhar pouco. Deve ganhar um cascaio até bom. Mas, enfim. Então, essa é a situação do nosso Conrado. Eu não sei, não conheço o jogador. Eu não vou falar aqui, nossa, é um baita jogador meio que faz isso, faz aquilo. Não. Muita gente tá começando a acompanhar o Campeonato Árabe agora por causa do CR7. Eu ainda não vi nenhum jogo do CR7. Pra ser bem sincero pra você, lá no Al Nasser. Enfim. Mas deixa nos comentários, se você já ouviu falar desse jogador, se você queria ele no San Pablo. Vamos lá. Pra fechar aqui o nosso mercadão da especulação, temos mais uma informação. E essa, um pouco mais plausível e um pouco mais palpável. Eu tô usando, parece que toda vez eu uso a palavra palpável. Enfim. Ó, de olho. O São Paulo observa Cristian Barleta, de 21 anos, do São Bernardo. A informação foi de uma resposta que o Gabriel Sá deu num tweet de alguém aqui, e aí já saiu como fonte Gabriel Sá. O atacante tem quatro gols, tá? Na verdade não é dois, é quatro gols, e é uma média de 7,24 no Paulista, segundo o Sofa Score. Agora, muita gente dizendo que é um bom jogador. É muito bom jogador. Agora, se é muito bom jogador, e o São Paulo está de olho, pode ter certeza que outros clubes estarão de olho. A pergunta que fica é, o São Paulo estaria conseguindo bancar aí, pegar a grana e tirar esse jogador do Botafogo, desculpa, do São Bernardo, eu acho, eu acho que é um pouco complicado, né? Ele vai se valorizar, o empresário dele, de repente, é aquela de fazer, né, a, fazer a, a boa, né, fazer o pé de meia, né? Então, assim, eu honestamente acho que pode ser, pode ser, tá? Um jogador que vai inflacionar o mercado aí. Segundo algumas informações, né, ele é bom no drible, no um contra um, poder de criação, consegue fazer gols e assistências, arranca em velocidade, ambidestria, né, ambidestro, né, e entendimento das vantagens. Aparentemente é um jogador bem bacana, bem completo, né? Mas eu já tô, eu peguei aqui, vocês viram que eu, o grifei ali, né, que eu selecionei, e já coloquei o nome dele no Twitter. E aparecem já alguns times, né, de olho no, no jogador. Ele que é da base do Joinville, com passagem pela, pelo Bahia, e a Chape, né? Tem apenas 21 anos. É novo, é novo. Seria um baita reforço pro São Paulo. Seria um baita reforço pro São Paulo, né? Mas precisa ver se esse jogador, não vai ser inflacionado, né? Mas eu acho que, se o São Paulo trabalhar rápido, e realmente for um jogador que, que interessa, se ele trabalhar rápido, eu acho que o São Paulo pode fazer aquisição antes que inflacione. Antes que inflacione, né? então vale a pena, vale a pena. Agora, surgiu também uma situação sobre o Bill da Inter de Limeira, né? O Bill me parece que é um jogador com passagem, deixa eu até colocar aqui pra vocês, vocês verem, né? Mas, eu não vou colocar, não vai no título do vídeo, o Bill, né? porque o Bill, de fato, é um jogador que eu acho que ele, que ele, como é que fala? Ele já retornou, ou já, parece que já tem gente de olho, algo do tipo aí, no retorno do jogador, se eu só entender aqui, né? Bom, enfim, é um jogador, eu não sei se ele é da base do Inter de Porto Alegre, algo do tipo, né? Enfim, ele é um jogador nascido no Belfort Roxo, né? Enfim, não, na verdade, é, na verdade, é um jogador que vai estar, teoricamente, pouco livre aí, viu? O Bill, né? Seria uma boa, seria uma boa, de repente, jogou contra nós, no segundo tempo, deu muito trabalho, pela Inter de Limeira e tal, enfim, são jogadores, que eu acho que aí faz bem o São Paulo, observa o mercado interno, observa o mercado do Campeonato Paulista, que pode ser uma boa, o mercado do Campeonato Paranaense, enfim, acho que o São Paulo, é, começa a entender, o que o, os mercados internos, e as praças, né? É, estaduais, podem também dar bons nomes e bons frutos, né? A gente se recorda, Josué, Mineiro, Grafite, levanta o lado escuro da força, lá, eles trouxeram um Paulinho, Ralf do Bragantino, vocês lembram? Então, acontece, então, tá na hora, e o São Paulo não tem dinheiro para trazer os potentes, né? Tá na hora de olhar para o mercado interno, eu acho essa uma parte muito importante. Gente, ficou enorme o vídeo, não enorme, mas ficou grande o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, da nossa parte é isso, um forte abraço, até mais, e tchau, e bom carnaval!